Qual é a expectativa de gravidez em casa? Nós hoje sabemos que 80% das mulheres tendo relações em casa vão engravidar no primeiro ano. Um ano, 12 meses de tentativas, tendo relações frequentemente, elas terão de 10, 8 vão conseguir sua gravidez. Doutor, mas e se continuamos tentando mais um ano, será que muitas engravidam? Não, engravidam só mais uma dessas 10. Vamos de 80% para 90%. Então hoje é compreensível procurar ajuda quando? Quando temos menos de 35 anos, há um ano podemos tentar tranquilamente. Depois procuramos ajuda e depois dessa ajuda o doutor vai dizer, olha, talvez valha a pena você tentar um pouquinho mais, se não encontramos nada, talvez você seja aquele 10%. Mas sempre com acompanhamento, sabendo que está tudo certo, dessa maneira vamos aumentar nossas chances de gravidez. Uma das recomendações da NICE, ou seja, essas recomendações que utilizam na Inglaterra, ela seria que procurem especialistas em fertilidade. Porque comparando os resultados de mulheres que procuraram ginecologistas gerais, quando já sabem que estão tendo uma dificuldade, ou seja, o ginecologista geral vai te cuidar sempre. Mas estou tendo dificuldade, vou procurar um especialista, ou alguém que foca seus cuidados em mulheres para engravidar, você vai ter uma maior chance de gravidez. Por quê? Porque ele tomará condutas mais eficientes, focará de uma maneira mais eficiente no diagnóstico e tratamento dessa dificuldade para engravidar. Então, uma das recomendações é, quando tem uma dificuldade, procura um especialista. Dessa maneira, vocês têm maiores chances de engravidar. Menos tempo perdido, maiores chances de gravidez.